E aí pessoal, aqui está aqui com mais um pouco de Chaos Legion, vamos agora ao estágio 5, as ruínas de Mordor Cara, esse estágio 5 que me traz umas lembranças, nada muito bom de jogar com o Sig, né? Vai! Ah! Por causa que eu fiz aquela legião do escudo aqui, aí nunca tinha dano Meu, é muito fácil jogar com a Arsia Sei lá cara, é como se eu estivesse com a legião da malícia e ela estivesse dando dano supremo E aí E aí Ah, isso parece ser mais chato Ah, até que não, achei que fosse ser mais chatinho esse inimigo Aproveitar e pegar os itens aqui enquanto não some É, teve um que sumiu, de tanto que eu demorei E aí 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 Oh droga, essa eu fui direto no ataque. Não, 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 não. Vamos lá. Vamos lá. Nem sabia que dá para pular ali. Ah, descobrindo uma coisa nova cada dia nesse jogo. Ah, descobrindo uma coisa nova. 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 Ah não meu, eu esqueci do cooldown do pulo, cara. É uma porcaria cara, eu simplesmente esqueci que tinha cooldown no pulo. E aí 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 . 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 Vamos lá. Ah, tenso. Cuidado do ataque e caí no ataque. Ah, é isso aí gente. Mais um mapa concluído aqui com ela. Uma fase. E é isso aí pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se você gostou, deixa aquele gostei maroto no vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. E fiquem ligados que nós teremos mais Chaos Legion. Então até a próxima. E fui.